O general Dutra, que chefiava o Comando Militar do Planalto no dia da invasão dos prédios públicos em Brasília, prestou depoimento hoje à CPI dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele afirmou que o Exército tinha uma estratégia indireta para desmobilizar o acampamento de apoiadores do ex-presidente em frente ao quartel-general. O depoimento era um dos mais aguardados. Chefe do Comando Militar do Planalto na época dos ataques aos três poderes, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes é o primeiro oficial do Exército a falar na CPI. Os deputados do Distrito Federal querem entender o porquê da polícia local não ter sido autorizada a desmobilizar o acampamento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao QG do Exército. Nós tentamos o tempo todo, desde o início, desmotivar o acampamento.